Era dia 3 de maio. O tenente Chalbé estava de férias, mas viu um chamamento no grupo dos bombeiros. Gaúcho de Santa Maria não pensou duas vezes e se voluntariou. Liguei para esse meu colega que estava designado para ir e pedi para ele. Se eu poderia ir no lugar dele, eu sou gaúcho. Então estava doendo, acho que talvez mais em mim do que nos outros. A esposa, grávida de seis meses, concordou. Eles ainda têm a pequena Sofia, de dois anos. Enquanto ela, também bombeiro, cuidava os filhos, o marido chegava no local, em uma das piores fases do desastre. Um cenário de guerra. A gente está chegando em uma fase de muito mais chamados. Tinha muito mais gente querendo sair das casas, porque a água estava subindo, do que uma capacidade de resposta propriamente dita. Um número de barcos, de efetivo. Eram tantos pedidos, tanto desespero, que o bombeiro conta que muitas vítimas os procuravam com pedaços de papel com endereços. As pessoas vinham desesperadas, pediam ajuda com papelzinho, com endereço. Eu perdi o contato, acabou a bateria do celular da minha mãe, do meu pai. Mais de 160 mortes confirmadas. Mais de 80 desaparecidos. Mais de 650 mil gaúchos ainda estão fora dos lares. Hoje, há 839 abrigos espalhados pelo Estado. Mais da metade da população desabrigada é da cidade de Porto Alegre. 54% do total. Quase 2 milhões e 400 mil pessoas foram afetadas de alguma forma com o desastre ambiental. 464 dos 497 municípios do Estado tiveram registros de estragos. O militar é médico e comenta como era o trabalho diário. Pouco sono e muita luta. Era um Deus nos acuda. A gente também ia emendando uma ocorrência na outra. Quando a gente chegou, acho que a gente trabalhou aí tranquilamente 24 horas ou mais, ininterruptamente. Porque a gente no que chegava em terra seca, vamos dizer assim, numa rua que não estava alagada para deixar aquelas vítimas, já vinha mais pessoas pedir ajuda. Então a gente tinha o comando de incidentes que a gente seguia aquela lista, mas na eventualidade de não ter, a gente ajudava a população também. Em catástrofes como aquela, as pessoas estão muito fragilizadas. Muitas vezes, a pior questão é a psicológica. E para sanar essa dor, durante os trabalhos, o bombeiro fazia um atendimento mais humanizado. Ele cantava músicas que são verdadeiros hinos para o povo gaúcho. A filmagem foi divulgada pelo Brasil e pelo mundo e mostra parte dessa ação. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. A maneira que eu encontrei de tentar confortar aquelas pessoas foi cantar uma música gaúcha, né? Porque todo mundo que cresceu no Rio Grande do Sul, eu acredito que domingo era o dia do churrasco, de estar com a família, de estar com os seus. Eu comecei a cantar, ela saiu daquele estado catatônico, começou a cantar também. Aí as outras pessoas que estavam no barco começaram a cantar também. As pessoas dos prédios ao redor começaram a cantar. Então aquilo foi um alento para a alma, assim, de... Além de resgatar, de tratar quando necessário, poder levar esse conforto emocional, espiritual para as pessoas, né? Dia 13, o tenente retornou para a família, mas no coração fica uma dor muito grande de quem viu seus irmãos perdendo tudo e lutando pela vida. Por mais que se prepare, a gente tem que ter um certo equilíbrio emocional para não transparecer, né? Eu lembro de, por vezes, eu ter que mudar a posição no barco para evitar que a vítima visse determinadas coisas. Porque se eu estava... eu não externava aquilo, mas eu estava um pouco comovido e aquilo estava me impactando, quem dirá, para aquela pessoa que acabou de sair de uma catatonia, né? Complicado, doído.